1. Gabriel Soares O corpo enterra-me em São Bento, na Capela Mora, com o letreiro que diga Aqui jaz um pecador. Se eu morrer na Espanha ou no mar, mesmo assim lá estará a minha campa e o meu letreiro. Não dobrem sinos por mim e se façam apenas os sinais por um pobre quando morre. 2. Campo Maior No cemitério de Batalhão, os mortos do Genipapo não sofrem chuva nem sol. O telheiro os protege, a asa imóvel na ruína campeira. 3. Doméstico O cão enterrado no quintal, todas as memórias sepultadas nos ossos, 4. A casa muda de dono, a casa, olha, foi destruída. 5. A trinta metros no ar, a guria vê a gravura de um cão. 6. Que é isso, mãezinha? E a mãe responde, era um bicho daquele tempo? 6. Ah, que fabuloso. 4. De bolso Do lado esquerdo carrego meus mortos, por isso caminho um pouco de banda. 5. Errante Urna que minha tia carregou pelo Brasil com as cinzas de seu amor tornado incorruptível, 6. Urna de cristal, urna de silhão, urna praeira, urna oitocentista, urna molhada de lágrimas grossas e de chuva na estrada, 6. Urna bruta esculpida em paixão de andrada, sem paz e sem remissão, 20 anos viajeira. 7. Urna, 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 como um grito na pele da noite, um lamento de bicho, 8. Talvez entre tanta azul e com florinhas, 8. Urna a que me recolho para dormir enrodelhado, 9. Urna eu mesmo, de minhas cinzas particulares. 8. Urna eu mesmo, de minhas cinzas milagüáticas negativas 9. Urna eu mesmo, de minhas cinzas,